A nossa campanha começou há poucos dias, então eu penso que os dados são animadores. A nossa campanha vai crescer muito, então os anos sabem disso. A campanha começou recentemente, nós temos que dizer para a cidade, pelo que nós fizemos, eu, Pimentel, somos herdeiros também do empregado Céreo de Castro. O trabalho que nós fizemos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, consolidando no Brasil as políticas sociais, e vamos apresentar as melhores propostas para Belo Horizonte. Bom, ministro, uma das principais críticas desse governo do Brasil é a questão da verticalização. E hoje, pedimos falar que o senhor fez aquelas ADS ali na Pampulha. O senhor, enquanto prefeito, vai combater a verticalização na Pampulha ou vai dar continuidade a esses projetos de hotéis e tal? Olha, o nosso governo será marcado pelo diálogo. Eu acredito na democracia e na participação das pessoas. Então, as prioridades na Pampulha serão definidas com a participação dos moradores, das comunidades da região, considerando também que aquela região é a região do aeroporto da Pampulha. A questão também do adensamento tem que haver também com a segurança da região. E lembrando também que a Pampulha é um patrimônio histórico, arquitetônico, cultural de Belo Horizonte. O legado esplêndido de Juscelino Pichec, de Neivaia, presente na região. E tudo isso deverá ser considerado. Nós vamos sempre buscar conciliar as exigências do crescimento da cidade, do desenvolvimento econômico, que é fundamental para gerar empregos. E também com as exigências ambientais e preservação da memória do patrimônio histórico, cultural, arquitetônico de Belo Horizonte. Patrônio, em relação ao OP, pelo levantamento que eu fiz, você tem mais obras que o Márcio Lacerda, e além de ter mais obras, ele teve grande quantia de dinheiro do PAC. Como é que você vê esse perfil diferente? Você pode dizer que ele realmente esvaziou o OP? Olha, eu penso que nós podemos retomar e ampliar o OP, sobretudo no caráter deliberativo. O OP, em grande medida, tornou-se consultivo. E nós queremos que a população, democraticamente, decida com a Prefeitura quais são as prioridades. Ninguém melhor do que as pessoas que moram nos bairros, nas vilas, para definir quais são as prioridades dessas regiões. Então nós vamos ampliar, consolidar o OP e também, como eu disse, avançar na perspectiva do planejamento participativo. Não planejamento consultivo, mas possibilitar que as comunidades também tenham voz e tenham vez e ajudem a Prefeitura a tomar as melhores decisões. A questão da Eliana Silva, da Andaro, como o senhor pretende resolver isso daí? Esse é um compromisso histórico nosso. Nós vamos enfrentar com toda determinação, em sintonia com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, o problema da moradia em Belo Horizonte. É fundamental para a dignidade do ser humano o direito à casa própria, que é um pressuposto, inclusive, do direito à família. Então nós vamos conversar, como sempre conversamos, com essas comunidades, e vamos trabalhar com muito empenho, com muita determinação, em sintonia com o governo federal, no caso especificamente do programa Minha Casa Minha Vida, para garantir à população de Belo Horizonte o direito à casa própria. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós vamos conversar com toda a população de Belo Horizonte. Nós vamos andar pelas ruas de Belo Horizonte, pelos bairros, pelas comunidades, Pimentel, eu, todos os nossos companheiros, Aluísio, nossos companheiros de chapa. Vamos ouvir a população, vamos resgatar o que nós já fizemos por Belo Horizonte, e fizemos muito, vamos dar continuidade ao que está sendo feito, vamos ampliar, aperfeiçoar e vamos inovar. Vamos enfrentar os novos desafios que o Belo Horizonte coloca hoje. A questão, por exemplo, do trânsito, da mobilidade urbana, a questão da saúde, que está muito ruim em Belo Horizonte, em que perde o trabalho sério dos servidores da área de saúde, está faltando política pública mais vigorosa, integração das políticas sociais, vamos avançar, vamos conversar com a população de Belo Horizonte, vamos crescer, eu tenho muita convicção de que nós vamos ganhar essas eleições.